O seminário Brasil, América Latina e África, novas realidades, novos escritores, ultrapassa o oceano, reunindo grandes talentos desses continentes. Ninedio Corafó, de origem nigeriana, uma premiada escritora da literatura fantástica. A jovem Paula Oloixaraki, considerada um dos principais nomes da nova geração literária na Argentina. E João Paulo Cuenca, contista, cronista e roteirista representando o Brasil. Eles falaram sobre como percebem a nova realidade da literatura. O sucesso, para mim, mais importante da literatura dos últimos tempos, não é veramente humano. É um sucesso que tem que ver muito com o espirituamento, ou com o desenvolvimento dos povos. Como ela se sente representando a África aqui num seminário em que estão juntos Brasil, América Latina e África? Como você sente de ser representada na África nesse seminário onde o Brasil, o Sul-Americano, o Latino-Americano e a África não estão juntos? Uau, eu estou extremamente honrada em participar do seminário. Ela se considera uma voz dentre muitas. E como que é a literatura, já que nós estamos debatendo aqui a presença da mulher, do feminino na literatura, como é a presença do feminino na literatura no país dela? Nós estamos debatendo a literatura feminina em essas partes desses debates na VNL. Então, eu queria saber como isso é percebido, como isso é feito, como é a literatura feminina no seu país, eu quero dizer, na Nigéria. Na Nigéria, ela pensa que o feminino na literatura agora está sendo discutido em vários aspectos, muito mais que antes. Há muitas escritoras que estão falando sobre o feminino, sobre diferentes pontos de vista. É algo que nunca aconteceu antes, e para Ninedi, isso é muito positivo. Isso nunca aconteceu antes, e isso é muito positivo.